Galera aqui fala João Carlos trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje em vídeo vai trazer a nova série aqui do canal Em busca do diamante Eu falei em um vídeo que eu ia trazer um mod legal Do pokémon Só que não vai dar porque aconteceu uns conflitos aqui Eu esqueci de testar Porque sabe que ia funcionar, mas não funcionou Entendeu? Aí Tem que fazer um monte de coisa ainda Só que não vai funcionar Então eu vou fazer essa série Em busca do diamante Viu? E vai estar em busca Do diamante Olha o lendário, olha o lendário Olha o lendário O lendário tá passando O lendário Meu Deus Ele tá passando, meu Ele tá passando, meu Deus Peraí, peraí, peraí Meu Deus, o lendário tá parado ali Tem em cima da árvore Vocês viram, galera? Tá parado ali, mano Galera Descordando, descordando Descordando, descordando Falta 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 a galera aqui Ah, acho vazão É minha É minha Tchau, tchau Tchau é uma podre eu vou colocar uma música da hora no nosso vídeo nossa, meu deus meu deus eu acho que eu vou oh meu deus no deus busca do diamante busca do diamante busca do diamante meu deus oh galera eu to fazendo um anuncio aqui vocês eu vou colocar na descrição aqui um dia uma loja ai de um canal bem daora também vocês podem se inscrever em um canal que eu conheço pra ajudar ele a chegar a 10 milhões de inscritos 1 milhão que bem vocês podem me ajudar a fazer isso sabe por que eu vi vocês eu sei que vocês vão me ajudar 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 e muito o que が pois ou demora pra quebrar se liga e vem tipo deus Whose suppose é a hum Vem aqui com o Sorge. O que foi? Meu Deus! Como que ele está usando? Não sei. Vamos fazer... Ai, meu Deus! Você escondeu aqui. Aqui é um bom lugar. Parabéns. Aqui é um bom lugar. Essa matéria também vai me proteger muito, né, galera? Vou pausar aqui. Galera, eu voltei. Né, galera? Viu? Vai! Ai, meu Deus! Planalte! Se você está aqui, conversa de um partelo com ele, ela foi lá para fora, nem agora. E ela de volta,���a! Aí, que eu a venho, sabe? Deixa eu mandar os caras aqui. Vou não poder dar os caras aqui. Galera, voltei Meu Deus, o dia inteiro que eu pego no carvão aí Isso porque ele tá boa Vamos levar uma calça e uma blusa Mano, esse vídeo tá difícil de fazer Tá com as luz todas que eu consigo fazer Já sei em busca do diamante tá mais parecendo em busca do carvão, mano Quebra rápido, pigareira Não, não, eu tenho que sair daqui Não, 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 não Para as leis da física Meu Deus, olha o reino das galinhas Eu tô no reino das galinhas, dá não Reino das galinhas E aí galinha, e aí galinha Galinha morreu Frango, frango, frango frito Vou pegar o meu escudo Você sabe como se faz o meu escudo? Olha o meu escudo Ah, essa versão não tem o meu escudo Ah, essa versão não tem o escudo, mano O escudo no Minecraft do jogo É mó gigantesco É mó gigantesco, mano É mó gigantesco Parece um escudo Sabia? Opa Opa Muita carne Meu Deus Meu Deus Que calor João Carlos Eu também tô com calor Só que ninguém me alimenta Ó, se tiver aberto a yakisoba Eu vou comprar pra gente jantar, tá? Tá, a yakisoba tá de boa Sim Ovelha Meu Deus Corre negada Ui Eu achei uma ovelha Duas ovelhas Meu Deus Você vai viajar pra praia? Eu vou Três, mano Três ovelhas Tá fazendo dois quadros Mas se eu não tiver Eu já tenho três aqui Então Ovelha, mano Ovelha Ovelha Valeu Acho que vou ter uma ovelha de estimação Vou morar com uma ovelha Ela É Ela Ela Meio Adalan Vou pegar Tipo Isso aqui Você gosta? Cano de açúcar? Não É É palha Então eu vou levar um monte de ovelha pra minha casa E eu vou fazer monte de coisa com essa ovelha Olha Não, 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 não Meu Deus Eu aprendi Mas eu preciso Da priula Eu tenho que fazer sopa Sopa Vou fazer um ninho de sopa daqui a pouco Também preciso Vou deixar a bolsa aqui Vou entrar lá dentro A comida já está saindo, tá? Meu Deus Tá prima Pera aí Caverna aqui Caverna está interligada, mano É muito mais lento É muito mais lento Olha, mãe Eu não achei Meu Deus, as ovelhas Pera aí, pera aí, pera aí Eu rotei ovelhinha Pra fazer filhinho Mas eu bato a boca Mano, eu tenho muito Seis longas Mas eu não achei ainda Tudo que eu precisava Tudo que eu precisava era isso Panetone de meio kg Panetone de meio kg Mano, meu Deus Peraí, certinho aqui também De boa Vou fazer uma plantação aqui Agora aqui um pouquinho Minha casa vai ser aqui Um pouquinho Botei uma plantação Árvore Muitas coisas Agora vamos montar Vamos montar galera Bota réus Pode ser assim Galera Eu já fiz essa série um monte de vezes Em busca do diamante E o vídeo já ta acabando Sabe por que? Porque ta bugado Esse negócio aqui que eu to usando Ele buga As vezes quando que eu tento jogar Fazer mais de 15 minutos Ele buga Mais de 15 50 15 20 Ele buga Por que isso acontece comigo? Foi na mesma água que ela lá Que tinha os negócios Mas é bem louca Meu Deus Galera O vídeo já ta acabando Tchau Falou Até o próximo 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 vídeo Falou Próximo vídeo